A dedicação toda que o Pedra teve para um dia chegar no WCT e toda essa história que ele construiu, ele pequenininho já via aquela vontade a mais que ele tinha, aquela determinação, aquela persistência, perseverança. E abrir mão de muita coisa, enfim, a saudade da família, de encarar o mundo sozinho, de pegar a capa de prancha, a mochila e desgravar o mundo, sem companhia de ninguém, na cara e na coragem, batalhando por aquele sonho, aquele amor, aquela vontade de vencer, né? Bacana ver essa vontade dele, essa garra de conquistar o sonho, né? Bacana ver essa vontade dele, essa garra de conquistar o sonho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, as pessoas especiais que me ajudaram, que fizeram a diferença, com certeza foi a minha família, né? Sempre me apoiou, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que me mostraram esse esporte. Pegou a primeira onda dele, foi aqui na beira do meio do rio, né? Com uma prancha, foi até engraçado, porque a prancha não tinha maquilha lateral. E na primeira onda ele já saiu surfando, surfando até a beira e se equilibrando e tudo. Muito apoio da família, incentivando desde o começo, o fogo aprendendo e o pedra. Foi muito bacana. Daí a gente viu que ele já tinha um talento assim, fora do comum, né? Daí, a partir daí ele continuou surfando, não queria mais parar. Começou a competir logo em seguida, daí já foi campeão mirim gaúcho e catarinense também, inclusive nesse mesmo ano. Até com o Neko Padarates, que ficou em segundo, né? Bicampeão mundial, ele até brinca que é o único título que o Neko, né? Não tem erro de campeão mirim catarinense. Teve o Vinícius Stockler, lá da Sur-Sul também, que me ajudava bastante. No início, quando eu era amador, eu comecei a correr circuito brasileiro. Vitor Vasconcelos, da Hot Stick, que fez altas pranchas pra mim, né? Pranchas que na época eram as melhores do Brasil, uma das melhores do Brasil. Depois o Roberto Valério, que me deu a chance de eu me classificar pro mundial amador lá em Saclarema. E depois disso, eu virei profissional, comecei a correr circuito mundial, então eu fui uma pessoa que fez bastante diferença e me deu a chance de poder correr o circuito mundial. E depois, eu vou fazer o Brasil, uma das melhores do Brasil. E depois, eu vou fazer o Brasil. E depois, eu vou fazer o Brasil. E depois, eu vou fazer o Brasil. Obrigada, cara. No início, eu tive um brasileiro amador lá, o Cigone Compony, que era uma triagem mundial amador na França. Na etapa da Joaquina, o Paulinho Rasta, um amigão meu de Noripa, conheci o Valério e na época já me apresentou a ele. E foi engraçado, porque ele me convidou pra ir pro Rio de Janeiro, ficar na casa dele, tinha campeonato lá. E daí, um dia ele chegou, antes do campeonato, ele chegou em casa e eu já tava lá na casa dele. Eu tinha encontrado o Patterson Rosa, o Emerson Marinho, que eu conhecia. Daí, ele ficou surpreso de eu ter ido lá, chegado assim na casa dele e gostou da minha atitude. Então, daí, começou a me patrocinar. Viu que tinha um talento. Então, o cara foi... Vai pra um amigo, assim, a porcentagem. O que eu acho no surto gaúcho é a mesma coisa que eu acho também no surto brasileiro. Então, uma distância muito grande, mas maior do que antes, pra galera que tá começando. Vejo muito pouca gente com patrocínio. Correndo o circuito, às vezes vejo o campeonato brasileiro assim. Dificilmente tu vê alguém que tenha um patrocinador forte, né? Que queira investir, queira preparar os atletas, né? Pro circuito mundial, que dão uma estrutura. Então, eu vejo muita gente com talento e pouco incentivo, né? Os patrocinadores, cada vez menos marca de surto com vidas. Tem uma galera com talento. O Luia Armão, o Ricardo Cagirinho, o Gustavo Borges, o Silêncio Pedrinha. Essa galera tem um talento animal, que é um fã muito, né? Espero que eles possam ter alguém pra direcionar bem a carreira deles. Que alguém possa dar uma estrutura, pegar um patrocínio bom, né? Que alguém tá viajando, ir pro México, pra Indonésia, passar um tempo no Havaí. Junto com essa galera do Brasil, que tá no nível top, né? Tentar não deixar passar o bonde, né? Aproveitar o talento, que essa galera ainda é nova. Tem chance de chegar no WCB. Foi muito legal aqui voltar pra Puerto. Tinha vindo a última vez há dois anos. Não tava na expectativa. Tava um frio lá no sul. Já tava alguns dias sem os fãs, então eu vim pra cá. Aquela expectativa, já sabia que ia ter onda e... Cara, deu muita sorte. Primeiro dia de onda. Na primeira onda, já peguei muito virado. Na segunda também. Foi muito show, assim, cara. O céu perfeito. Fazia tempo que não tinha, né? O céu de sul, assim, bom, encaixado. Aí depois teve um problema no ouvido. Então, tô aqui com o Rodrigo Dornelis, aqui em Puerto. Beleza, Pedra? Beleza. Chegou ontem aí em Puerto. Já pegou um tubaço ali hoje. E agora vim aqui tu saindo da água, velho. Com o ouvido meio ruim. O que que aconteceu, brother? Pô, primeira onda, já peguei muito bom. Cara, foi muito bom chegar no lugar e já ser servido assim, né? Portas abertas. Pô, irado. Segunda onda também. Aí na terceira, a onda era bem cascuda, assim. Eu morri dentro. E na vaca eu acho que eu machuquei o ouvido, cara. Aí depois que eu machuquei, fiquei um tempo sem surfar. Tava meio, né, recenhoso de cair com o ouvido, com medo de estourar o tímpano. Daí eu fui ali na praia e acabei te encontrando ali, o Thiago, né? Bom, pra mim foi uma grande honra compartilhar alguns momentos da minha vida com o Rodrigo Dornelis lá em Porto Escondido. A gente pegou um suel incrível juntos. Provavelmente acho que foi o melhor dia de surf da minha vida. Já veio naquela vale que tinha pegado altas ondas e que eu tava indeciso, daí já botou a pilha, a gente foi. Pô, entramos na água junto e a primeira onda que veio já se amadou aí, ó. Já liberou pra mim. E ele fala que eu liberei a onda pra ele, mas na verdade a onda já era desse, já tava escrito. Um turn muito longo. Foi show também de novo, né? Primeira onda já pegar um turno, foi muita alegria. Legal, sempre foi muito intenso, graças à vida, pra muito best. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Música Todo surfista gaúcho deve se inspirar no Pedra, né? Porque ele mostrou pro mundo inteiro que quem vem do Rio Grande do Sul pode ser um grande surfista. É exemplo pra qualquer um, né? Tanto dentro quanto fora da água, né? Um cara que respeita, que é humilde, que é batalhador e, quando faz as coisas, faz com muito amor. Alegria, né? Um orgulho, assim, né? Tanto pra mim, pra minha família, né? A todos os gaúchos também que gostam do set. A todos os gaúchos também. A todos os gaúchos também.